Música Para quem tem diabetes, ele é um excelente remédio. Ele não cura diabetes, propriamente dito, mas ele previne o desenvolvimento da diabetes, porque ele estimula o funcionamento do pâncreas, as células produtoras de insulina, que estão nas ilhotas de Langerman, elas produzem mais insulina. E ele protege o pâncreas também, assim como ele protege o fígado. Isso é muito interessante para pessoas que têm pré-diabetes, ou têm um histórico de diabetes na família, isso pode ser muito interessante. E para quem já tem uma diabetes, tipo aquela diabetes que produz pouca insulina, ele aumenta a eficiência da insulina no sangue. Então foi analisado que quando a pessoa está tomando o extrato de alecrim do campo, a sua insulina tem uma ação mais efetiva em controlar os níveis de açúcar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho